Estou aqui, descendo a ladeira, para samba, para samba Estou aqui, descendo a ladeira, para samba, para samba, para samba Estou aqui, descendo a ladeira, para samba, para samba Estou aqui, descendo a ladeira, para samba, para samba, para samba Estou aqui, descendo a ladeira, para samba, para samba, para samba Estou aqui, descendo a ladeira, para samba, para samba Estou aqui, descendo a ladeira, para samba Estou aqui, descendo a ladeira Estou aqui, descendo a ladeira, para samba, para samba Estou aqui, descendo a ladeira, para samba, para samba, para samba Estou aqui, descendo a ladeira, para samba, para samba, para samba Estou aqui, descendo a ladeira, para samba, desou aqui, descendo a ladeira Minina Dora e Dora, Dora, Dora Sima Mãe, Sima Wu, Ika Dora, Dora, Dora Dora, 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 Dora Dora, 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 Dora Dora, 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 Dora 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 Dora, 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 Dora Dora, Dora, Dora Dora, Dora Dora, Dora Dora, Dora Dora, 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 Dora Dora, 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 Dora Dora, Dora, Dora